Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto é 369 dividido por 4? Nessa divisão, 369 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 4 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Antes de começar, vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do número 4. 0 vezes 4 é 0, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 4 é igual a 16, 5 vezes 4 é 20, 6 vezes 4 é 24, 7 vezes 4 é igual a 28, 8 vezes 4 é 32 e 9 vezes 4 é igual a 36. Você vai ver que com a tabuada de multiplicar assim do lado fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 3 é menor que 4 ainda não dá, pego mais um algarismo e forma-se 36. Com ele já dá para começar e eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 36 sem passar? Professor, pode dar igual a 36? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 9. Muito bem, escrevo 9 aqui no quociente. 9 vezes 4 é igual a 36, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 36 menos 36 é igual a 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 9 aí. Professor, formou-se 0, 9. Só que o 0 à esquerda pode ser ignorado. Vamos pensar apenas no 9. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 9 sem passar? Veja que 3 vezes 4 é 12 que passa de 9. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 4 é apenas 8. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 9 tira 8, fica 1. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 369 por 4, o quociente inteiro é 92 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 369 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 92 livros e há uma sobra de 1 livro. É importante que você saiba que o dividendo, o divisor, o quociente inteiro e o resto estão relacionados. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro. Você pega esse produto e adiciona a ele o valor do resto, que no caso é 1. Se tudo tiver sido feito corretamente, quando você multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o produto e adiciona a ele o valor do resto, você deve encontrar um valor correspondente ao dividendo. Se você quiser, verifique. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? É muito simples. A gente coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se agora aqui o número 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 10 sem passar? Veja que 3 vezes 4 é 12, que passa de 10. Então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 10 tira 8, fica 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, eu baixo 0. Formou-se agora aqui o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Beleza! Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20, eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração muito fácil, porque 20 menos 20 é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que o quociente exato da divisão de 369 por 4 é 92,25. Quanto é 369 dividido por 4? A resposta é 92,25. Por exemplo, se você quiser dividir 369 reais igualmente entre 4 pessoas, cada uma delas recebe 92,25 reais. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você pode dividir 5.433 por 4. Os membros aqui do canal terão acesso a um vídeo exclusivo no qual eu vou resolver essa divisão passo a passo. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!